Na última semana, parlamentares da extrema-direita, entre eles Pastor Eurico e Marco Feliciano, reavivaram a discussão do casamento homoafetivo. Permitido por lei desde 2011, a união estável entre pessoas do mesmo sexo tem sido constantemente um alvo de debate e enquadrado com uma das ditas pautas identitárias a serem derrubadas pelos conservadores. Dessa vez, para tentar usurpar os direitos da comunidade, os parlamentares utilizaram como base o PL 580, formulado em 2007, que, para o espanto de muitos, foi escrito à época pelo então deputado Clodovil Hernandes. Na criação, esse PL visava garantir o direito à união estável para pessoas LGBT. De lá para cá, esse projeto virou uma verdadeira colcha de retários, com emendas que tanto garantiam direitos aos LGBTs quanto tentavam usurpar. E para exemplificar, eu vou trazer uma dessas emendas, que diz que nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo poderia se equiparar ao casamento ou à entidade familiar. E esse texto volta a ganhar potência agora nesse ano com o voto do novo relator, o pastor Eurico, filiado ao PL em Pernambuco. A votação do PL na comissão foi impedida graças a um pedido de vista conjunta liderado pela deputada federal, Érica Cocay, junta do pastor Henrique Vieira e outros deputados da ala governista. Agora, com a previsão de retornar à pauta na quinta-feira, fica o questionamento. Como evitar essa agenda da extrema-direita? Siga em frente. Para falar desse assunto com propriedade, o DR desta noite tem a honra de apresentar a Érica Cocay, deputada federal pelo Distrito Federal e vice-líder da Federação do PT na Câmara. Boa noite, Érica. Muito obrigado por atender ao nosso convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É um prazer nós construirmos todas as trincheiras necessárias, a trincheira da amorosidade, da afetividade, dos direitos, para impedirmos que essa proposição absolutamente fundamentalista que busca retroceder em direitos, ela possa se consolidar. Érica, para a gente começar esse programa, talvez com a pergunta mais latente, seja, uma vez que a gente tem garantido os direitos da população LGBT, por que esses projetos PLs anti-LGBTs ainda são trazidos para as comissões e correm o risco de serem aprovados em pleno 2023? É que, em verdade, eles, às vezes, parecem náufragos, né? Ou seja, tiveram destruído todas as suas concepções, concepções de eliminar o direito das outras pessoas, eliminar o direito, ou seja, essa lógica fundamentalista que sofreu um golpe grande no ano passado, quando o povo brasileiro derrotou a extrema-direita nas eleições. Então, eles vão se agarrando nesses pedaços, né? Para tentar sobreviver, e tentar sobreviver no mar da democracia e no mar dos direitos. Então, veja, nós temos vivenciado um período, nos últimos anos, de muita resistência. Nós resistimos a muitas tentativas de retirar direitos. Nós resistimos à cura gay, nós resistimos ao Estatuto da Família, que uma ação minha, e é a época do deputado João Willis, sustou a sua tramitação, ela chegou a ser aprovada, o Estatuto da Família, chegou a ser aprovada na comissão especial. E nós resistimos, e fomos resistindo a todas essas proposições, escola sem partido, enfim. E é um processo de resistência para que nós possamos impedir que essa lógica de anular o outro, porque, em verdade, são arautos de uma... Arautos da morte, eu diria. Porque a nossa humanidade a gente reconhece na diversidade, a gente reconhece na afetividade, a gente reconhece na liberdade, e buscam, enfim, impedir que os casais homoafetivos continuem existindo. Nós não estamos falando aqui de religiões. O Estado é laico. Aliás, um dos objetivos desta, dos fundamentalistas religiosos, é romper a laicidade do Estado. Eles querem manter os palanques da morte, os palanques da LGBTQIA+, esses palanques de ódio que o sustentam. E nós continuamos resistindo. Essa proposição, ela engloba vários projetos, tem vários projetos que foram apensados a este projeto do então deputado Clodovil. E a maioria desses projetos são todos projetos que asseguram direitos. Inclusive, tem um projeto do deputado João Willis para assegurar o casamento igualitário. E, de repente, tinha um único projeto, que era um projeto de retirada de direitos, e ele simplesmente recusa todas as outras proposições, no seu parecer, o deputado Pastor Eurico, e elege apenas uma proposição, que é uma proposição que busca enfrentar o que o país já conquistou. São quase 80 mil casamentos que nós temos no Brasil. Isso, mal sabem eles, e isso não vai retroceder. Aproveitando toda essa questão que a senhora trouxe sobre a atuação e sobre como eles estão realmente virando uma frente e concentrando-se em espaços, a Tatiana Nascimento traz justamente essa questão. Ela te pergunta como é lidar diariamente com essa bancada fundamentalista e se existem outras pautas ditas morais na mira desse grupo. Mas eu acho que é bem isso, a parte principal da pergunta dela, sobre como é lidar diariamente com essa tentativa de retrocesso. O que a gente aprende, quando eles sequestraram a Comissão de Direitos Humanos, através do Feliciano, sequestrou a Comissão de Direitos Humanos para que a Comissão de Direitos Humanos não exercesse a sua função. É a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e os direitos da minoria, hoje também é de igualdade racial. Então, quando eles fizeram esse sequestro, eles arrancaram a Comissão de Direitos Humanos da sua função princípua e arrancaram a Comissão de Direitos Humanos da população brasileira, eu descobri que ovo de serpente a gente não ignora. Ovo de serpente a gente enfrenta. Enfrenta. Porque me lembra muito Nelson Rodrigues, quando diz que o absurdo realmente perdeu a modéstia. Mas não só o absurdo perdeu a modéstia. O fascismo perdeu a modéstia. Esse processo de ódio, esse discurso e essa metodologia política pautada no ódio, pautada na mentira, perdeu a modéstia. Então, é preciso sempre enfrentar todas essas proposições, que nós possamos fazer uma aliança, que nós possamos, enfim, provocar a grande parte do parlamento que se cala, que nós possamos ter uma relação extremamente próxima da sociedade civil, porque, enfim, ovo de serpente a gente enfrenta. Qualquer uma dessas proposições, a gente não pode dizer, não, mas isso aí não vai passar, isso aqui vai... Eu tenho absoluta certeza que nós vamos conseguir impedir esses ataques, mas a gente vai enfrentá-los. Todas as vezes que eles ameaçarem, todas as vezes que eles estabelecerem qualquer esboço de retrocesso, nós temos que enfrentar. e vejam que eles buscam dialogar com o seu próprio discurso, que é um discurso fundamentalista, e que é fazer esse diálogo. E, ao mesmo tempo, esquecem toda a discussão e o que o país está vivenciando. O país está vivenciando o desnudamento do que representa o governo Bolsonaro. O desnudamento, seja através das joias, eu lembro, seja através das mentiras que estão sendo impostas, porque eles negaram a própria realidade, o negacionismo da extrema-direita foi o negacionismo dos fatos. Se você não tem a realidade posta como limites, você não tem o debate sobre as diversas interpretações da realidade que assegura a democracia. Se eles constroem mentiras para substituir os fatos, dentro desse processo só cabe quem pensa da mesma forma. Então, eu digo que lembra muito Cazuza, né? A tua verdade não corresponde aos fatos. A tua piscina está cheia de ratos. E eu digo que os ratos gostam muito de joias. Nós descobrimos isso nesse momento. E gostam de agir no escuro, né, deputada? Mas... E gostam de agir no escuro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.